Música Oh, eu não sei se eram os antigos que diziam Em seus papiros, papion já me dizia Que na tortura toda carne se trai Inormalmente, comumente, fatalmente, felizmente, desplicentemente O nervo se contrai Oh, com precisão Nos aviões que vomitavam paraquedas Nas casamatas, caso vivas, caso morras E dos delírios meus grilos temer O casamento, o rompimento, o sacramento, o documento Como um passatempo eu quero mais te ver Com aflição Meu preponema não é pálido nem piscoso Os meus gametas se agrupam no meu som E as querubinas, meninas, revê Um compromisso, submisso, rebuliço no cortiço Chamo o padre Cissu para me vencer Com devoção Com devoção Com devoção Com devoção Com devoção Legenda Adriana Zanotto